Olá, companheiros de estudo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo do livro dos mensageiros. Chico Xavier e André Luiz nos deram essas joias maravilhosas que podemos estudar agora. Hoje vamos ver o capítulo 22. Lembra que eles estavam ajudando as pessoas no campo da paz? Nós vamos descobrir hoje como é que estão esses espíritos lá. Nós vimos que alguns estavam lá caminhando, conversando, requisitando providências ao Alfredo. Vamos ver agora como é a área dos que chegam lá para serem recebidos. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava o meu íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos pavilhões diferentes, que estendiam em área superior a três quilômetros pelos meus cálculos. Quer dizer, gente, pavilhão que se perde de vista, que a gente não consegue enxergar três quilômetros. Por isso que o André, de lá deve poder ver melhor que a gente, viu que é infintável. Galpões sem tamanho. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram ainda mais densas. Consegui distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se trata, ao meu ver, de espaçosas enfermarias, com um teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Ao ar, ele disse ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo, o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto com as palavras. As pessoas estão dormindo, tem que falar baixinho. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto, Pequenina Máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estão no escuro, né? Estamos no centro dos pavilhões e que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase dois mil. Dois mil pessoas adormecidas. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona dos serviços que lhes competia. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominado a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Muitos tinham o semblante horrendo. Onde é que eu parei aqui, meu Deus? Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhe os olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadáveres, palidez, cobriam-lhe a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de todos nós, Alfredo falou e Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por que, indagou o nosso orientador como ouvido? Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender mais do que cinco doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis ao próximo despertar, a fim de a submeter os atrapalhados. Eu estou pasma. Gente, temos aqui quase 2 mil pessoas. Apenas 80 pessoas para ajudar. E cada uma dessas 80 só pode ajudar 5. Quer dizer, eles só vão poder atender um quarto dessas pessoas. Veja que situação difícil. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo, profundamente tocado pelo que via. Inclinei-me instintivamente para o obrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico e pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como se mergulhados em imobilidade cataléptica. Vamos meditar sobre essa situação. Então, a pessoa está ali. Morreu. É o perispírito que está ali. O perispírito aparece com uma imagem cadavérica, parecendo uma múmia. Mas, ainda assim, parece calor orgânico, pulsação regular, movimentos respiratórios, embora esteja rígido como um cadáver. Isso é para a gente entender que a situação é bem mais complexa. A gente deve ter tudo isso em mente sempre. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima descrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos, acaso, na moraria da morte? Depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André. Este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a benção do abrigo. Alguns milhões de nossos irmãos, que ainda dormem, certo? São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, maiormente, os que acreditam convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, vocês vejam como é importante eu, você, nós todos, temos a informação de que a morte não existe. A gente enfrenta apenas uma passagem, uma movimentação entre o plano denso físico e o plano espiritual. Mas tudo continua igual. As pessoas que acreditam que morreu, acabou, é um sono eterno até o juízo final, correm o risco de chegar nessas condições. Nós não queremos isso, nem para nós, nem para ninguém, é a nossa volta. A crença na vida superior é atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a inchada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio da ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar nas esferas extraterrestres num estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Quer dizer, não precisa ser espírita, não precisa acreditar em uma série de coisas que nós já conhecemos. Basta a pessoa saber que Deus é bom, que Ele é bom, Ele pode ajudar as pessoas, a divindade vai protegê-lo. É simples. E qualquer religião basta para que a pessoa tenha um mínimo de capacidade de entrar andando no mundo espiritual. Entrar consciente de que está num mundo diferente, mas está vivo. Está pleno. No entanto, as criaturas que perseveram na negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, quer dizer, não adianta ir no templo e fazer tudo que o orientador pedir, senta, levanta, leia, reza, não adianta, isso não serve de nada. que nada valem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. São verdadeiramente infelizes. Quer dizer, não basta frequentar um templo, seja de que religião for. É preciso que a gente tenha consciência, tenha verdadeiro interesse na vida, encarnada e desencarnada, para que a gente tenha maior capacidade depois da morte. Muitos penetram nas nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza, sempre divina. Embriões de vida, quer dizer, não tem mais nem a forma física. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Vocês podem imaginar isso. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Eles estão menores que fetos. Temos a certeza, porém, de que muitos se negam ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativas. Permanecem paralíticos, porque preferiam a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos, como todos aqueles que nós vimos antes, clamando ao Fredo por suas terras, por seus filhos, o que quer que seja. Eis por que eu os considero sofredores. Primeiramente, demoram o sono em que acreditavam. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir da enfermidade e da perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos ainda há pouco. grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos, a fé sincera é ginástica do espírito. Precisamos correr, minha gente, precisamos correr. Quem não se exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades a que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquiva a comentários longos para que pudéssemos seguir, de mais perto aos trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto à esmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização, para emitir ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Viu os servidores do ponto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes. com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente o caldo e o remédio. Dois terços dos 400 abrigados em tratamento, porque os outros 1.600 não tinham pessoal suficiente para atender, receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do Sopro Curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro das forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto toda bondade inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Gente, cada coisa, hein? Muita informação a gente precisa pegar essas informações para o nosso uso, para o nosso comportamento, para informar aqueles que nos cercam. Vamos ver as observações que eu fiz quando eu fiz esse estudo. André fica impressionado com o tamanho da edificação onde estavam abrigados os pacientes. Aproximadamente três quilômetros. E observou que o ambulatório tinha abertura nas paredes, mais no alto, que facilitava a entrada de ar. Percebemos, então, que há necessidade de ventilação, como temos em nossas instalações aqui na Terra encarnada. Quer dizer, eles estão dormindo, eles são espíritos, a nossa cabecinha, coitadinha, de pobre, estão mortos, não precisa de ar, precisa, precisa. Ventilação. Eles respiram, eles precisam de ar puro, afinal, são três mil pessoas respirando no mesmo lugar. Mais uma vez, André cita equipamentos elétricos. Estes nos fazem lembrar uma lanterna de pilhas. Lá, possivelmente, deve ter ótimas pilhas, né, gente? Em seguida, André descreve o quadro que pode ser assim que as lembranças se acenderam. Segundo Alfredo, quase duas mil pessoas adormecidas, muitas delas com semblantes horríveis, raros olhos fechados, pareciam múmias. Nos faz pensar que são pessoas que não têm conhecimento algum sobre a vida depois da vida. Muitas que acreditam que morreu, acabou. Ou que nem mesmo estejam mortas, como vimos os que se aproximaram de Alfredo no capítulo passado. Por isso, é tão importante nosso estudo, para sabermos que somos seres imortais, que a vida continua e que as coisas na Terra ficam na Terra. que apenas o que sabemos e os sentimentos que temos passa de um lado para o outro da vida. Então, é estudar e amar, pois o que queremos são bons sentimentos e sabedoria. André se aproxima de uma das pessoas e sente calor, pulsação, movimentos respiratórios. Nada mais claro para os que dizem que o perispírito, mesmo em condições difíceis, como as descritas antes, mantém as características, funções fisiológicas de um ser vivo, porque a morte não existe. A vida é uma só, com períodos na carne e fora da carne, mas a vida permanece. Ao ser consultado a respeito, explica que ali são milhões de seres naquele galpão. Deixa eu ler direito o que eu falei. Ao ser consultado a respeito, o Alfredo explica que ali estão milhares, eu escrevi errado, de seres naquele galpão. Em 1880, citados. Os demais, certamente, nos outros que estavam nos quilômetros vistos para o André ao chegarem. Alfredo completa. São as criaturas que nunca se entregam ao bem ativo e renovador. E vai além. Diz que não é necessário que a pessoa seja cristã. Importa a sua postura perante a vida e a morte. A capacidade de crer em um criador. ou ainda, as que mesmo enfrentando templos, tendo uma rotina chamada religiosa, como disse Jesus, cultuam os lábios e não ao coração. Sem crer realmente, estão também entre os que podem chegar a ser um futuro pós-morte física bem deplorável. essa informação é importantíssima. Mostra que a necessidade que devemos ter em ser pessoas mais solidárias, com mais interesse uns nos outros, com o objetivo de facilitar a vida dos que nos acompanham, direta ou indiretamente. Então, a gente conclui também que nem é necessário que a pessoa frequente um templo, uma religião organizada. O que importa é o nosso coração, crer num ser criador, atender as pessoas como nossos irmãos. Isso é o que conta. Não são os gestos externos que importam. Respondendo a André sobre a razão de que nem todos recebem os mesmos recursos, foi dito, cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Isso é importante que entendamos. Sempre falamos dos direitos iguais. Mas que direitos? Acaso todos temos os mesmos merecimentos, as mesmas necessidades? Todos temos direitos à evolução, mas nem todos nós nos esforçamos para merecer ajuda nos momentos de necessidade. Por isso, devemos entender que é preciso trabalhar por nós mesmos e seguir em evolução. É muito comum os seres humanos, eu já vi o absurdo a pessoa fazer uma prece e pedir um bem material. Os nossos protetores, Deus, Jesus, eles sabem o que nós precisamos. E até mesmo as nossas necessidades são importantes para que nós possamos aprender. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade. Eu sei que não é fácil. Eu também estou incluída nessa situação. quantas vezes eu falo, meu pai me ajuda a fazer isso, fazer aquilo, a conseguir isso, fazer aquilo, mas está errado. Eu preciso mudar. Meus amigos, foi mais uma lição muito importante. Nós temos que reler tudo isso, cada parágrafo, prestar atenção no nosso comportamento, como nós estamos agindo, para que a gente possa aproveitar o máximo a oportunidade que nós temos encarnados. nós sabemos que somos os trabalhadores da última hora. Já não dá mais tempo para a gente correr atrás de coisas sem sentido. Vamos nos melhorar, vamos crescer espiritualmente. Um grande abraço, foi uma alegria estar com vocês. Espero ansiosa pelos comentários aí na área adequada. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.